O encontro regional de oficiais Igreja Herói esteve no Araguaia, na cidade de Água Boa, em uma data muito especial. 21 de março, dia mundial do jovem adventista. Mas é muito bom saber que num dia em que nós nos reunimos como igreja, como oficiais para receber uma informação, um treinamento, esses jovens estão aqui para marcar o dia do jovem adventista como se ele estivesse falando, eu quero ser cada vez melhor, fazer o melhor para Deus. Intimamente relacionado com o objetivo de levar os jovens a cumprirem sua missão, o Ministério Lar e Família capacitou seus líderes para ajudarem os pais a desenvolverem seu papel. Os pais devem dar tempo para os seus filhos, porque as crianças hoje em dia, ela está precisando, está muito carente de atenção dos pais, então o Ministério da Família vai lidar com esse processo. Além dos Ministérios Lar e Família e Jovens, participaram do encontro representantes de diversos departamentos, como Música, Escola Sabatina, Mordomia. Os líderes da Ação Solidária Adventista tiveram também a oportunidade de receber o manual da ASA. Nós podemos discutir um pouquinho junto com toda a equipe sobre o que fazer, como agir, como proceder e como podemos ajudar um número maior de pessoas. Então acredito que esse treinamento vai fazer muita diferença para a ASA no nosso estado. Se nós não tivermos esse amor, então nós não temos como estar trabalhando nesse departamento. Nós temos que ter o amor para levar também a mensagem, que alguma coisa está ligada a outra, nós não devemos levar só o pão para matar a fome, mas pão espiritual. Nesta terceira etapa, o herói reuniu em Água Boa cerca de 400 pessoas. O ser igreja é? É o que é o homem! Então a gente precisa capacitar os nossos líderes, treiná-los, motivá-los, equipá-los, para que eles possam estar liderando as igrejas, fazendo a igreja continuar avançando e crescendo nessa região. Uma igreja bem treinada, líderes bem preparados, certamente vão resultar em igrejas melhores, igrejas com melhor atividade, melhor programa, melhor entrosamento e melhor relacionamento entre eles. A penúltima etapa do herói será no sábado 28 de março, em Rondonópolis, região do Impacto Cidade Esperança, em 2015. Rondonópolis, região do Impacto Cidade Esperança, em 2015.